Chuva de prata Vai sem medo de se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ir fundo, isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz No céu o nosso amor Abasta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o teu mel sobre nós Ó lua bonita no céu Fora o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo Pode ir fundo, isso é que é viver É chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sabe o nosso amor